Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu Mas perguntaram que eu vim fazer aqui o teu Vim falar com Deus Vim falar com Deus Mas perguntaram que eu vim fazer aqui o teu Vim falar com Deus Vim falar com Deus Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu Vim falar com Deus, que ele é meu Vim falar com Deus, que ele é meu Eu sou do meu amado, que eu sou do meu amado, que ele é meu Vim falar com Deus Vim falar com Deus, que eu sou dele, que ele é meu Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus, que eu sou dEle Que Ele é meu, vim falar com Deus Vim dizer pra Deus, que eu sou dEle Que Ele é meu Vim dizer pra Deus